O chaveamento, o sorteio, caprichoso, o encontro nas oitavas. O Flamengo fez 2 a 0 no Rio com gols de Pedro e Luiz Araújo. O Palmeiras veio pra cima aqui no alianço do Vitor Reis. Nações para o Flamengo e o Flamengo está classificado. Repito, torcedor do Palmeiras. Partida assim muito mais bonita. O suor, aquela briga, aquela batalha. O Palmeiras voltou a ser o Palmeiras, Morientes. Tá certo, André. O Uruguai, o Arrascaeta, Kleber Machado. Daqui a pouquinho tem o show que a gente está prometendo pra você, vai mostrar pra você já já. Com o Flaco Lopes e com o Arrascaeta, você estava falando do jogo, né? E é legal assim, sei que você vai analisar mais estaticamente o jogo, mas assim, o que você depreende e analisa da classificação do Flamengo. E isso que foi muito tocado, né? Um Palmeiras diferente do que tem sido nos últimos... Ah, foi uma exibição... Eu sei que muita gente vai achar que não foi uma grande exibição, que o Palmeiras jogou mal. Agora, mal acho que não jogou. Acho que é um Palmeiras, assim, melhor do que o Palmeiras vinha sendo recentemente. Um Palmeiras que...